Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uassô, você é internauta, muito boa tarde. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o ensino médio em tempo integral. Convidamos para estar aqui o diretor da Escola Estadual Maria Deluca Pinto Coelho, o professor Marcelo de Carvalho Mendes. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes da rádio, Mãe Uassô e também da internet. Vamos destacar um pouquinho dessa história bonita que envolve a Escola Estadual Maria Deluca Pinto Coelho, professor Marcelo. É uma escola que nós estamos hoje com 93 anos, né? Ela é de 1928, é a segunda escola da cidade. E é uma escola que, né, vem, assim, marcando positivamente aí, né, na formação do nosso município, já há muitos anos. E por ali passaram milhares de alunos, né? Milhares. Alguns que sobressairam, logicamente. É, nós temos muitos alunos hoje da escola aí, que em vários setores da nossa sociedade, né? Alunos que vão para fora, para, assim, que são muito... Tem, assim, uma promoção de uma carreira, assim, muito promissora. Outros, né, também aqui na própria cidade, né? Então, assim, a gente tem muitos alunos em vários ramos hoje da cidade. Professor Marcelo, como tema hoje é o ensino médio em tempo integral. O que é o tempo integral na escola? Como é que é isso? Olha, isso é um... Começou como um projeto, mas na realidade é um programa de governo, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Isso veio visto lá nas primeiras letras lá da LDB, e era com que fazer com que o aluno permanecesse a maior parte do tempo dentro da escola, envolvendo aí uma série de atividades. Hoje, o ensino médio de tempo integral, né, ele é um programa de governo e que já está, assim, numa fase de expansão, ampliando para várias outras escolas. A pioneira na cidade e na nossa região da superintendência foi a escola Maria de Luz. E vocês iniciaram em 2017. Como é que foi essa mudança, adaptação? Olha, foi uma mudança, assim, bem... Não foi muito tranquila, porque sair de uma escola, do aluno, ele entender que, para ele ficar até as 16 horas e meia, né, 4h35, quando termina o horário, não foi muito tranquilo, né, a gente teve que ir aprendendo, foi gradualmente. Nós começamos com 6 turmas de integral. Nesse ano de 2021, nós estamos terminando o ano com 16 turmas. E, a partir do ano de 2023, nós vamos ter cerca de 20 turmas em tempo integral. Perfeito. E, logicamente, que tanto o aluno teve que assimilar essa questão da carga horária, de estar ali na escola, quanto também a escola teve que aprimorar em termos da estrutura física, não é isso? Sim. Esse também foi um grande desafio, porque, além do aluno permanecer na escola, a escola tinha que procurar dar condições para que esse aluno permanecesse. Então, nós tivemos de ir fazendo algumas mudanças. A gente tem hoje uma condição, assim, de ter um refeitório onde tem uma condição de um momento com mais conforto para o aluno, na hora do almoço. A gente tem também uma série de outras coisas, né, uma quadra bem preparada, ela está completamente reformulada. Nós temos também uma biblioteca com vários títulos atuais. E tem também o entorno disso, sabe? A gente precisa de ter, vamos dizer assim, um som para o menino ter um momento de relaxamento dele ali, ele quer participar. Nós temos internamente uma rádio que funciona, onde os meninos vão se revezando lá em apresentar músicas, notícias e essas coisas assim. Uma coisa bem elementar, bem básica mesmo. Mas são coisas que a gente tem que ir criando, porque o aluno fica das 7 horas da manhã até as 16 horas e 35 minutos, né, dentro dessa escola, sendo acompanhado e tudo. Perfeito. E esses alunos compreendem qual a faixa etária? Hoje eles compreendam em torno de 14 anos até 17, 18 anos. E essa permanência na escola, o ensino médio, hoje em tempo integral. E essa permanência aí com resultados positivos, como é que tem sido esses anos que vocês têm trabalhado aí? O que vocês têm sentido em termos de resultados, de progresso com os alunos? Nós já conseguimos formar dois grupos. A gente fala que formar dois grupos é assim. O aluno que entrou no primeiro ano e foi até o terceiro ano. Nós já conseguimos formar dois terceiros anos. E é muito bom, porque esse aluno retorna. Existe um tipo de um projeto que chama Jovens Protagonistas, onde o aluno, então, ele volta à escola, ele conta como que está acontecendo a vida dele, como que ele está conseguindo, talvez assim, ter um emprego melhor, porque ele estudou um pouco mais, como que ele está conseguindo melhores colocações graças ao desemprego. O aluno, desde o primeiro momento, ele é estimulado a preocupar muito com o seu projeto de vida. Esse é o centro do tempo integral. O aluno montar um projeto de vida, onde ele pode sonhar, porque o sonho é possível. Inclusive, nós já tivemos alunos nesse período que já conseguiram entrar em Federal de Medicina. como também temos muitos alunos que sonham em fazer direito aqui mesmo na nossa região. Se formaram, estão aí estudando. Então, assim, o aluno pode sonhar. A gente investe nessa ideia do sonho dele, que é muito importante. E ali ele tem a oportunidade de descobrir as habilidades, não é? Sim, justamente. Essa também é uma característica, sabe? Porque o aluno, ele é estimulado a ver qual é a habilidade, em que ele tem mais habilidade. Talvez ele pensaria que ele gosta muito de computador, mas ele não tem habilidade para informática, mas ele gosta de computador. Talvez ele precise... A área dele vai ser uma outra tipo de área. Então, ah, ele tem uma facilidade em um raciocínio lógico, em uma coisa, uma área mais exata, com algum outro tipo de função. Então, isso também é incentivado. Que o aluno descubra essa área que ele tem mais habilidade e é estimulado a ele se aperfeiçoar cada vez mais nisso. E também ali vai se preparando para o Enem. É, o nosso modelo hoje é um modelo voltado para o Enem. Então, a gente tem desde o primeiro ano que o aluno chega na escola, ele já é ensinado como se comporta diante de uma prova, como que é uma prova, desde o ato da prova de ensinar ele a marcar um gabarito, até mesmo a ter aquele poder de concentrar naquele momento ali. Porque o Enem é uma prova que a gente já tem aí há alguns anos, bem sucedida, e que estimula muito o que? A leitura, a concentração. Então, o aluno, desde o primeiro ano, ele é incentivado a isso, a estar preparado para que, ao fazer a escolha do seu projeto de vida, ele tenha as ferramentas adequadas. E o Enem é, talvez, é, sem sombra de dúvida, a melhor ferramenta para se alcançar os seus sonhos. E vai preparando o aluno também para a vida profissional, não é isso, professor? Muito. Prepara muito. Porque a gente sabe também que a realidade nossa, a realidade de Manhoaçu, de região, é uma realidade onde muitos dos nossos alunos vão estar aí trabalhando, né, nessa vasta gama de oportunidades que Manhoaçu oferece, comércio, prestação de serviços e outras coisas. Então, um aluno que tem habilidades, né, de relação interpessoal, isso é muito estimulado. O tempo integral estimula muito no aluno isso, esse relacionamento interpessoal, que é hoje, né, sem sombra de dúvida, talvez uma das primeiras características aí que o mercado de trabalho exige para as pessoas. Perfeito. Agora, se verifica a preocupação não apenas de conteúdo por parte de vocês, profissionais da educação, mas essa preocupação também, igual foi dito aí, com uma boa alimentação, né, lá é servida uma refeição, quem não teve a oportunidade de conhecer, né, o professor vai informar como é que funciona, tem esse momento de lazer, igual você disse, tem até uma rádio que eu quero ir lá para participar uma hora dessa lá, tá bom? Então, é mais do que conteúdo, não é isso? Isso, é muito mais do que conteúdo. Só para que as pessoas tomem conhecimento, as refeições, elas são preparadas num cardápio, né, que vem de um nutricionista, que elabora um cardápio, e esse cardápio, ele é seguido ali com muita firmeza, no sentido de dar uma boa alimentação para o nosso aluno. Ele tem oportunidades, né, de fazer outros lanches e tudo, mas a alimentação central, que é o almoço, ele é toda ela muito preparada e voltada para essa necessidade, muitas vezes, do nosso aluno. Para que o ouvinte tenha conhecimento, o internauta também, quantas refeições são preparadas diariamente? Diariamente, a gente prepara em torno de 500, 600 refeições por vez. A gente fala, né, porque a gente tem 9,5, a gente tem 11,20, tem 3,5, né, e tem a turma do noturno. O noturno é um número menor de alunos, mas, nesses três horários aí do dia, a gente tem uma preparação para em torno, assim, de 600 alunos por vez. Agora, logicamente, para manter funcionando o ensino médio em tempo integral, você precisa de uma equipe que esteja em sintonia também. Fala da sua equipe. É, isso é muito bom, né? A gente, talvez este seja, talvez, um dos fatores mais importantes hoje da Maria de Luca. A nossa equipe de professores, funcionários, é uma equipe de primeira grandeza, né? Nós temos hoje os professores que foram, todos eles, preparados, fizeram muito curso de aperfeiçoamento, né, principalmente aí dentro dessa metodologia. Porque o que é que acontece com essa metodologia? Hoje, a escola, né, ela tem o ensino médio em tempo integral, que é um programa do governo, numa parceria com o ICE, que é o Instituto de Corresponsabilidade. E esse ICE é um instituto sustentado pela Natura, onde tem, assim, toda uma metodologia. Então, os professores são preparados, são para criar ali, dar condição para que o desenvolvimento... Hoje, nós temos também aí cerca de 60 a 70 professores, um número aí de 40 a 50 funcionários da área administrativa, tudo isso voltado para esse funcionamento, né? Para que tudo funcione de maneira perfeita, para que o aluno, que é o objeto final, né, se sinta bem, fique tranquilo, passe ali um bom tempo. Analisando suas palavras, podemos compreender também, professor, que o ensino médio em tempo integral tem um alcance social muito grande para muitas famílias, não é isso? Sim, a gente costuma dizer que o seguinte, né, para os pais, para as famílias, não é? É muito importante saber que seu filho está aonde ele está e com o que ele está fazendo. Então, isso nós podemos dizer, assim, que ele está ali na escola, ele está devidamente acompanhado, né, durante todo esse período. Então, ele fica muito bem com todas aquelas coisas, tudo preparado para dar tudo funcionar perfeitamente. Então, assim, eu acho que a família é um ponto importante. Além de ter, né, um cunho social, de ter aí garantido uma refeição adequada, em uma quantidade balanceada própria para um aluno adolescente, né? E, logicamente, que os resultados, igual você já teve a oportunidade até de citar no início, eles já começam a serem vistos, né, com pessoas que estão mais qualificadas, pessoas que estão com uma convivência melhor, tudo isso aí é resultado para uma sociedade melhor. Melhor, muito melhor. Isso talvez, o que muitas vezes nos emociona é, como eu frisei ali no momento, é a volta do aluno, é o retorno que esse aluno que sai da escola, ele já nos dá um retorno, assim, de que, ah, eu estou fazendo psicologia, nossa, estou amando o curso, e você vê que o aluno, assim, ele desenvolve. Porque o nosso objetivo é isso, é criar condições para que o aluno se vai bem nas suas escolhas. O ensino médio em tempo integral, hoje, não é total, mas caminha para ser total aqui na Escola Maria de Luca, não é isso? Isso. Porque a implantação, ela foi gradual. O governo, a escola Maria de Luca, ela tinha de todas as séries, desde o primeiro ano de uma criança com seis anos e até o ensino médio. Aí o governo foi tirando essas outras turmas. Hoje, nesse ano de 2022, nós vamos ter somente quatro turmas de nono ano e o restante ensino médio. E tem o turno noturno, né? Que esse aí não mudou a sua configuração. Mas, no ano de 2023, nós vamos ter a escola completamente, somente a escola de tempo integral. Professor Marcelo, nós temos outras perguntas aqui, mas o tempo não permite. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Te agradecer pelos esclarecimentos, pelo belo trabalho que você, junto com a sua equipe, vem desenvolvendo frente à Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho. Muito obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Moreira, a Fundação Expansão Cultural, que nos permitiu estarmos aqui, trazendo esse importante avanço para a comunidade de Mãe Maçu. Essa opção de ter o seu filho ali estudando numa escola de qualidade. E é o que nós queremos, a cada dia, oferecer para a nossa comunidade. E assim, hoje, nós conversamos com o diretor da Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho, professor Marcelo de Carvalho Mendes, e falamos sobre o ensino médio em tempo integral. Para você, um grande abraço, ouvinte, você internauta, aquele abraço, boa tarde. Sintonia da Tati, com Moreira Lopes.